salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo vamos montar o nosso motor 190 piratão que corre para bexiga tá batendo e tá louco para apanhar ó o motor tá batendo nos outros mas ele tá batendo nele mesmo eu vou ter que mostrar para quem assistiu a live que a gente fez essa semana vai entender do que eu tô falando rapaziada então para quem assistiu a live viu que a gente vai ter que trocar o pistão do piratão mas por que vocês quer aumentar se não quer aumentar cilindrada não não quer aumentar cilindrada o nego bala vai explicar explica para galera que aconteceu no bala esse motor projetado para dar 200 por hora é um 190 de 200 por hora moto montada então não é interessante peraí 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 não tem nenhum vídeo nós dando 200 por hora você acha na verdade não foi feito nenhum vídeo dessa moto aqui é assim aqueles testes pouco que mais faz sabe 200 metros 100 metros é não a gente fez um teste com ela de top speed mas foi quando a gente montou um 190 com pino de 2 aí a gente fez o piratão para correr com 0 9 99 39 49 então não é interessante é fugir dessa teoria de cilindrada entre aspas mas sim 190 né essa gente até a gente colocar um 70 aqui já perde o foco nosso rei zayma aí ó mais uma vez vai no o instagram dele o instagram vai estar passando aqui ó certo e é isso aí rapaziada ó então o nego bala vai pegar o outro pistão o que que aconteceu aqui esse motor a gente testou testou correu correu regulou regulou e a gente já montou com folga então o que aconteceu aqui ficou com folga então mano o pistão ficou com folga ficou com férias 70 de 10 dias esse é o pistão que tá esse é o pistão que tipo assim ele morreu invíquido não morreu e tá vivo mas tá invíquido nunca perdeu para ninguém e outra coisa explicar esse pistão zayma aqui ele é meia quatro e meio é quatro e meio ele perdeu aqui ele tá 64.45 perdeu cinco centésimos né exatamente então tipo assim isso daqui querendo ou não aumentou um pouco na folga mas não é porque o pistão é ruim é por causa que esse motor de corrida então tipo assim é igual falei no na live o rl esse motor aqui é 38 de rl 0 então 38 ele não encosta na na camisa ele dá um ele esfrega então além disso também é aconteceu de dar bastante desgaste na camisa que é um motor de corrida igual o neguinho falou dizer que não é um motor de passeio que a gente vai ficar tendo durabilidade né então o motor para isso mesmo para tipo assim sempre tá fazendo uma revisão nele e é isso aí que aconteceu então o motor aqui ele deu aí umas 40 puxada e teve que trocar o pistão a gente viu a folga aqui no pistão não teve muito desgaste então assim então tá zero tá zero os anel tá bom se fizer uma retífica nova já era da pausa da pausa normal da pausa normal então tá filé mas como a gente quer aproveitar essa camisa aqui ó a camisa já é uma camisa grossa que a gente fez a gente ficou um 050 que vai dar 65 até a nossa sumida aqui mas mostra a caixinha é melhor pra quem tem mais fácil então que estão 65 e lembrando que quando tem os bolos de 190 é aceitável até o 190 milímetros que é o 65 e meio certo então que eu estou 65 então resumindo a gente tem mais um milímetro para gente verificar ainda se na hora que esse pistão folgar então resumindo a gente a gente consegue dar mais 50 puxada essa moto mas mais 50 mas 50 puxada essa moto então deu 50 puxada folgou a gente troca o pistão e quanto que deixou de fogo aqui agora neguinho deixou um pouco menos né sete acho que foi cinco é uma sete era aquele outro ponto antes cinco de folga e aquele pistão ali ele fogou tanto que ficou com 20 de folga mano não o motor tá mandando o motor o motor acelerou desse jeito mas eu faço assim eu falo assim em questão de desempenho como é o motor feito para correr entendeu mas não adianta querer tipo assim ah vamos deixar vamos ir vamos levando assim enquanto quebrar a gente arruma não então tipo assim ele com mais folga é menos compressão é isso aí é o acerto no combustível muda altera também então contamina o óleo bastante o óleo então é em vez a gente ficar judiando esperando quebrar o motor como é um motor de corrida vai vir adversários cada vez mais forte foi com nós porque não há uma hora ela vai perder você já sabe vai se preparando e na hora que perder se segura então a gente quer perder com ela boa para não ter desculpa então que o cara vinha aqui batendo em nós é a moto com 25 de folga e falar não é perdeu porque o pessoal estava folgado não não quer perder com a moto boa não quer perder com a moto dando 200 e todos por hora nem sei que não viram aí deixar o povo doido dá um top speed então top speed nela bote é montada se a moto de 200 por hora 201 210 220 190 amanhã só trazer só trazer e tipo assim senão eu vou lá na pista mostrar a moto dando 190 por hora não quer dizer que se o cara chegar com a moto dando 195 ou 200 vai ganhar não porque ganha quem chega primeiro e não quem dá top speed a não ser que foi combinado na hora fala assim ó cada um vai dar uma passada vai mostrar o gps que der mais ganhou aí beleza agora é não tem como roubar então eu vou sair na frente e esse negócio do cara achar que você ama aqui a moto deu 200 a minha moda 202 vou lá que eu vou ganhar bem só vem é difícil né então o nego bala vai montar agora o motor de volta então próximo vídeo a gente vai fazer um top speed coisa que não tem nela só que só vou fazer o top speed quando esse vídeo chegar pelo menos uns 20 mil like oi sabe porque esse motor que merece um protótipo então mas não tem protótipo aqui ó temos esse como vocês viram aí o vídeo da gente fazendo esses trampo aqui é temos aquela OHC e uma tem um protótipo para montar mas não sei quanto vai montar é bom tipo assim o cara quer correr de moto montada a gente joga na moto montada para que é correr de protótipo a gente escolhe o protótipo que nós tem aqui e pão na lebreia então vamos parar de enrolação vamos montar esse motor aí funcionar ela né nego bala já passou cola no motorzão olha como ficou a pré-montagem para vocês verem ó cê tá doido estão vindo 050 agora meia-cinco olha vai passar um pouquinho para cima né o bala não passa vai apertar aqui ainda vai rapaz ó lá na live a gente falou que a moto tinha 033 de rl e falei para os caras chutar o curso que a gente usa uma bela original ninguém acertou mas chegaram perto teve uns que chutou na trave mas acertado o cara falar o curso exato nem chegou perto não é muito e nem também não é pouco é não é muito mas também não é pouco mas como não é pouco sendo que usa uma fã de cinco milímetros só é esse é o segredo aqui o pistão velho estão velho não né estão velha conta vez aqui é um pistão usado é uma opção novo bom usadinho do bom que 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 esse negócio aqui ó isso aqui daqui que esse aqui não pode cortar não então é isso aí rapaziada então para quem tá chegando agora e não sabe a gente usa pistão zayma tá nesse motor aqui ó eu vou mostrar para vocês aqui ó pistão 65 olha aqui ó filé do boi e esse pistão aqui vou deixar de guardar de reserva neguinho que dá para gente montar algum motorzão depois não montou um motorzinho montar nesse mesmo se deve deixar a camisa pronta né então vou deixar ele aqui dentro do da caixinha aqui rapaziada ó ó guardar bonitinho aqui os anel dele cadê os anel dele tá aqui ó hora de fechar o buraco quem viu viu quem não vê só vai ver depois do pega ou assistindo o vídeo né quem for assistir o vídeo vai ver então quem viu viu quem ouviu vai ter que correr com ela vai ter que correr com ela você tá doido olha isso olha isso aqui tá aqui não tá correndo aqui tá voando olha lá olha lá olha lá o menino ó olha lá o menino ó ó o menino lá e já era já era quem viu viu quem não viu só depois do racha agora hein e aí pronto já tá meio cansado hoje né rapaz aí que eu também tem calor rapaziada mas tá tenebroso negócio aqui ó então está de volta quer dizer né a gente só fechou a gente abriu para mostrar aí que era realmente um um 190 para o nosso adversário e acabamos achando um um belazinho que refizemos aí na verdade uma bela né que é desgaste do motor né desgaste de motor preparado e certo então tá aqui e outra coisa essa bomba dinamite é para arrancar a minha vida não vai usar mais pode eliminar essa dinamite aqui não precisa mais né faz uns trampinha aqui no motor que não baba nada de óleo então vamos dar uma primeira partidinha com o pistão novo zero estão 050 lembrando que só no tranq né o creme só só no tranq se não não vai vai marcha nessa marcha na lembrando que a gente vai ter que amaciar esse motor ainda né olha lá nego bala correndo ó ó lá pegou mano ó rapaz a opçãozinho novinho nem fumar não fuma mais mano rapaz o motor trabalha gostoso silenciosinho olha aí rapaziada silencioso nego bala silenciosinho olha aí esperar dar uma uma e quando eu monto um motor novo eu gosto de ver se sobe óleo é mesmo? depois vai pegar lá a chaveira aqui tem que óleo aqui é pra já pileto né o que você achou? tá bom mano tá bonito ó ó tava com vinte de folga que é bom aí é demais né gente vinte mano aí a gente aproveitou para abrir já né mano vai deixar com vinte de folga né não tem necessidade né ó a gente fez um carro a gente a gente chegou na conclusão esse motor dá para dar quarenta puxado tem que trocar o pistão então agora a gente tem que ir fazendo esses carros é né mas a arrancada os cara faz isso aí né ó então para a gente participar de um bololô um futuro bololô de 190 a gente tem mais meia milímetro de retífico aqui ainda sem trocar camisa é isso aí mano aumentou meio milímetro de pistão então estamos dentro ainda meia cinco agora você viu que os caras estavam um milímetro né é isso aí então nós não estamos no milímetro ainda nós estamos no meio milímetro ainda tem mais mano é isso aí mano ainda tem um recurso ainda então é a gente não vai puxar aqui com ela porque a gente vai dar uma maciada ainda na moto como é a primeira partida realmente a primeira partida geralmente a gente dá umas partidas dá umas voltas depois para fazer um vídeo né não deve fazer um vídeo depois agora não agora a gente foi foi a primeira partida mesmo então é isso aí próximo vídeo top speed é e aí que é bom bora bora top speed com ela demorou filho vinte mil likes nesse vídeo nós traz top speed top speed então fechou rapaziada então a gente vai ficando por aqui a gente deu só essa ligadinha aqui pode ver que a moto nem aquele tuchinho soltou mais mano é porque não tem óleo eu acho até uma fumaça no escape sai você viu quando o motor da primeira partida sai uma fumacinha do escape que eu pegando na mão aí você estava com a luva né e a luva já está meio está meio com óleo está meio com óleo então rapaziada fiquei sabendo que vai ter acho que um a um 190 acho que da 019 016 que vai trazer para correr com nós será que vem né diz que apareceu outra agora que é campeã não sei da onde aí pô da hora né cara então quer dizer sabe o que é o bom né que está ganhando das campeãs então nós estamos em casa e os cara que tirar o telefone tem que vir buscar né tem que vir buscar porque não perdeu para ninguém já viajou umas vezes também né já viajou já tomou vários cotocos mas estamos aqui para mais então é isso até o próximo vídeo Falou galera Obrigado